Questão 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 Uralha 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 Minguei 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Salve 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 Escriturário 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 Pipa 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 Clássico 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 Corredor 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 De De D D Questão Questão Orelha Orelha Ninguém Ninguém Porquê? Porquê? Salve Salve Escriturário 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 Pipa Pipa Clássico Clássico Corredor Corredor D D D D Inteligente 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 Estranho Estranho Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Simbolo 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 Plantar 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 Sepultura 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Estranjairo 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 Programador Rápido 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 Inteligente Inteligente Estranho Estranho Meio Ambiente Meio Ambiente Símbolo Símbolo Plantar Plantar Sepultura Sepultura As vezes As vezes Estranjário Estranjário Programador Programador Rápido Rápido Deus 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 Enviar 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 Branco 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 Brilho do Sol 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 NAVE ESPACIAL SOLTA 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 SALTA 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 RESPEITO 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 DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DEUS DEUS ENVIAR ENVIAR BRANCO BRANCO BRILHO DO SOL BRILHO DO SOL BOONEQUE DE NEVE BOONEQUE DE NEVE BOONEQUE DE NEVE NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL SOLTA 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 RESPEITO 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 DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO LEGAL 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 IMPRESSIONAR 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 Mandar 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 Milho 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 Fresco 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 Como 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 Ganha 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 Fogo 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 Senhor 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Legal Legal Impressionar 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 Mandar 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 Milho 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 Fresco 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 Com 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 Ganhar 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 Fogo Fogo Senhores 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 Em linha Rita Em linha Rita Castanho 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 Mãe 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 Brato 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 Barato Barato Lição 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 Pinista 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 Falhou 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 Acontecer 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 Bravo 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 Enquanto 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 Acima 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 Castanho 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 Mãe 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 Barato Barato Lição 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 Pinista 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 Falhou 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 Acontecer 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 Bravo 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 Enquanto 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 Acontecer 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 Cumprimentar 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 Excelente, 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 Excelente This supports Verifica 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 Queimar 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 Nome 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 Noite 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 Especial 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 Volta Cumprimentar 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 Pessas Por Cumprimentar Verifica, verifica, queimar, queimar, nome, nome, noite, noite. Especial, especial, volta, volta, voa, voa, voa. Masculino, masculino, masculino. Masculino, ocultar, ocultar, ocultar. Artista, 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 artista. Diretor, diretor, diretor. Mudança. 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 Acreditam. 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 Círculo. 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 Manhã. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Boa. Boa. Masculino. Masculino. Ocultar. Ocultar. Artista. 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 Diretor. Diretor. Mudança. Mudança. Acreditam. Acreditam. Círculo. 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 Manhã. Manhã. Por sorte. Por sorte. Clube. Clube. Clube, Clube, Honesto, 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 Logista, 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 Prejuízo, 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 Ainda, 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 Calendário, 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 Escritório, 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 Bolo 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 Dragão 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 Segurança 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 Clube Clube Honesto Honesto Logista Logista Prejuízo Prejuízo Ainda 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 Calendário Calendário Escritório Escritório Bolo 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 Dragão Dragão Segurança 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 Ebalha 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 Cedo Aina Cedo Cedo Olá 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 Irmão 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 Classe 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 Comunicar 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 Ilha Longe 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 Período Período De Férias Período De Férias Período De Férias Importante Abelha Cedo Olá Olá Irmão Irmão Classe Classe Comunicar Comunicar Ilha Ilha Longe Longe Período de Férias Período de Férias Período de Férias Importante Importante Próprio 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 Questionário 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 Sopping Sopping 4 Sopping 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 Murando 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 Fraco 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 Claro 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 Fritar 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 Descobrir 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 Velozes 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 Solido 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 Próprio 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 Questionário Questionário Sopping 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 Memorando Memorando Fraco Fraco Claro 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 Fritar 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 Descobrir 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 Velozes Velozes Solido 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 Baixa 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 Friado 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 Seco 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 Sentir 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 Suave 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 Lavo 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 Atrás 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 Metade Metades 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 Local 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 Baixa Baixa Friado 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 Sopa Sopa Seco 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 Sentir 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 Suave 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 Lavo 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 Atrás 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 Metade 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 Local 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 Seu 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 Sugerir 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 Porcento 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 Nós 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 Bilhete 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 Ensolarado 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 Tráfego 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 Soldado 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 Precisar 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 Obedecer 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 Céu Céu Sugerir Sugerir Porcento Porcento Nós Nós Bilhete Bilhete Encelerado Encelerado Tráfego Tráfego Soldado Soldado Precisar Precisar Obedecer 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 Estude 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 Opinião 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 Diligente 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 Frente 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 Lírio 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 Exame 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 Esqueço 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 Construir 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Leve Leve Estude Estude Opinião Diligente 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 Frente Frente Lírio Lírio Exame 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 Esqueço 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 Construir 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 Lado fora 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 Refeição Rezão 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 Clique 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 Eu 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Relaxar 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 Impostar 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 Aguarde 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 Empurrar 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 Refeição 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 Rezão 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 Clique 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 Eu 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 Nas proximidades Nas proximidades Local na rede internet Local na rede internet Respeito El Clique La Empurrar Rico 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 Febre 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 Borda 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 Ásia 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 Sol 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 Vambida 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 Serviço 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 Importam 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 Ventista 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 Sem 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 Rico Rico Febre Febre Borda Borda Ásia Saúde Saúde Bambida Bambida Serviço Serviço Importam Importam Dentista Dentista Sem Sem Gerson 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 Introduzir 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 Neve 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 Agenda Orgulho Orgulho Agenda Proprietário 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 Pintura 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 Poucos 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 Lento 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 Bola 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 Juntos 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 Girson Girson Introduzir Introduzir Neve Neve Orgulhoso Orgulhoso Proprietário Proprietário Pintura 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 bola bola juntos juntos durante 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 imagina 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 museu 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 Ventoso 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 Distrito 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 Buraco 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 Capacete 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 Escorregar 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 Telescópio 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 Fábula 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 Durante 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 Imagina Imagina Museu Museu Ventoso 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 Distrito 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 Buraco 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 Capacete 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 Escorregar 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 Telescópio Telescópio Fábula Fábula Aceita 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 Quadra 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 Ordem 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 Reciclar 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 Briënt 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 I I I I I Cavalo 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 Tesouras 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 Lembrar Árvora 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 Aceita Aceita Quadra Quadra Ordem Ordem Reciclar Reciclar Brilhante Brilhante I Cavalo Cavalo Tesouras Tesouras Lembrar Lembrar Árvora Árvora Resistente 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 Rabo 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 Todo 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 Caro 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 Rir 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 Tornar-se 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 Solitário 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 FACTO TER 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 A FUTURO A FUTURO A FUTURO A FUTURO RESISTENTE RESISTENTE RABO RABO TODO CARO 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 RIR 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 TORNAR-SE 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 TER 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 A FUTURO A FUTURO A FUTURO NUBELE NUBULOSU 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 TIGRE 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 Cartão PESTAL Cartão PESTAL Cartão PESTAL Cartão PESTAL VIOLENTO 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 Através 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Subtrair 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 Em 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 Engraçado 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 Implorar 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 Nubuloso Nubuloso Tigre Tigre Cartão-Pestal Cartão-Pestal Violento Violento Através Através Com licença Com licença Subtrair Subtrair Em Em Engraçado Engraçado Implorar Implorar Poema 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 Linha 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 Biblioteca Você 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Gráfico 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 Ciclo 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 Aqui 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Um recado Poema Poema Linha 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 Sombrio 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 Biblioteca Biblioteca Você 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Gráfico 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 Ciclo 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 Enigma Ciclo Enigma Segredo Segredo Feliz Oi 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 Procurar 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 Inseto 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 Lua 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 Ausente 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 Osso 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 Sair Sair Enigma Enigma Segredo Segredo Feliz 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 Oi 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 Procurar Procurar Inseto Inseto Ineto Ineto Inmetro Lua Inseto Ausente Osso Osso Sair Sair Rosa 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 Já 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 Cidade 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 Construção 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 Conjunto 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 Teste 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 Pressa 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 Vestir Vestido 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 Maio 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 Outro 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 Rosa Rosa Já 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 Cidade 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 Construção 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 Conjunto 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 Maio. Maio. Outro. Outro. Diferença. 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 Sorte. 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 Relatório. 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 Desperdício. 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 Dinheiro 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 Lançar 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 Esquerda 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 Treze 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 Biciar 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 Toque 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 Diferença Diferença Sorte 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 Relatório Relatório Desperdício Desperdício Dinheiro 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 treze pesear toque ator etor 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 enel 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 internet 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 favorito 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 eu mesmo eu mesmo eu mesmo eu mesmo eu mesmo vender vendem 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 dez 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 o hãi 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 Querida 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 Ator Ator Enel Anel Internet Internet Favorito Favorito Eu mesmo Eu mesmo Vender Vender Lida Lida Deixei 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 Anjo Anjo Querida Querida Escorrendo 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 Remédio 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 Passar 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 Cheio 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 Aviante 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 Para o poupar, 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 objetivo, 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 objetivo. Objetivo, objetivo, escorrendo, escorrendo, poupar, 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 remédio, remédio, passar, passar, cheio, cheio, aviante, aviante, advogado, 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 poupar, poupar, objetivo, objetivo, nascermos, 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 tamanho, 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 caso, 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 caso. Presidente 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 chevoso mover mover colocar colocar tigela 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 cuidado 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 nascermos nascermos tamanho tamanho caso caso presidente presidente chevoso 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 mover 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 colocar 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 amarelo 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 tigela tigela cuidado 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 cozinhar 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 estar 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 rainha 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 significar 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 fazer compras fazer compras fazer compras fazer compras fazer compras fazer compras canto 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 Igreja 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 Postar 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 Ouvir 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 Cão 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 Cozinhar Cozinhar Estar Estar Rainha Rainha Significar Significar Fazer compras Fazer compras Canto Canto Igreja Igreja Postar Postar Ouvir Ouvir Cão Cão Histórico 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 Nuvem 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Garganta 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 Tipo 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 Erros 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 Dor de Dente 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 Informação 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 Quiluroso 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 Escapar 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 Histórico Histórico Nuvem Nuvem Homem de Negócios Homem de Negócios Garganta Garganta Tipo Arroz Dor de Dente Dor de Dente Informação Informação Caloroso Caloroso Escapar Escapar Para 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 Esposa 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 Mês 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 Bem-vinda 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 Esta noite Exposição 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 Preders 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 Vejo 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 Para Para Esposa Esposa Sonolento Sonolento Mês Mês Pugás Pugás Bem-vinda Bem-vinda Esta noite Esta noite Exposição Exposição Preders Preders Vejo 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 Terra 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 Aconselhar 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 Ponto Balde 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 Choro 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 Natureza 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 Torcer 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 Ampla 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 Perna 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 Evento 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 Terra 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 Aconselhar Aconselhar Ponto 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 Balde Balde Choro Choro Natureza Natureza Torcer 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 Ampla 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 Perna 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 Evento Evento Poluir 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 Cibonete 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 Clima 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 Retorna 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 Armarie de roupa Armarie de roupa Armário de roupa Armário de roupa Parece 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 Plástico 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 Durido 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 Ferrovia 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 Usualmente 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 Poluir Poluir Cebonete Cebonete Clima Clima Retorna Retorna Armário de roupa Armário de roupa Parece Parece Plástico Plástico Durido Durido Ferrovia Ferrovia Usualmente 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 Cultar 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 Surpreendente 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 Fumaça 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 Indiano 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 Bermulho 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 Veículo 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 Voluntário 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 Piloto 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 Cultar Cultar Surpreendente Surpreendente Elétrico Elétrico A fumaça A fumaça Choque Choque Indiano Indiano Barmulho Barmulho Veículo Veículo Voluntário Voluntário Piloto Piloto Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Ovo Viagem 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 Rota 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 Passado 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 Eltrónicum 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 Nublado 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 Avião 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 Escolher 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 Um negócio. Houve um. Houve um. Viagem. Viagem. Rota. Rota. Passado. Passado. Eltrónico. Eltrónico. Nublado. Nublado. Avião. Avião. Escolher. Escolher. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Amiga. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Azul. 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 Deitar. 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 Como. 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 Brinquedo. 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 Cientista Alimentação 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 Luta 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 Espaço 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 Amiga Amiga Além disso Além disso Azul Azul Deitar Deitar Como Como Brinquedo Brinquedo Cientista Cientista Alimentação 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 Luta 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 Espaço Espaço Venha Vanha 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 Tor 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 Engenheiro 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 Parede 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 Atividade 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 Forte 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 Personagem 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 Soldável 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 Mensagem 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 Venha, venha, torre, torre, engenheiro, engenheiro, parede, parede, atividade, atividade, forte, forte, personagem, saudável, saudável, mensagem, mensagem, difícil, difícil, partida, 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 planeta, 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 sussurro, 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 famoso, 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 exemplo, 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 selvagem, 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 perigoso, 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 dor de estômago, 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 sobrevivência, 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 Sobrevivência Partida Partida Planeta Planeta Sussurro Sussurro Quassar Quassar Famoso Famoso Exemplo Exemplo Selvagem Selvagem Perigoso Perigoso Dor de estômago Dor de estômago Sobrevivência Sobrevivência Somente 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 Coração 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 Mestre 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 A principal 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 Chão Criança 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 Rectângulo 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 Estrada 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 Temperatura 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 Manter 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 Somente 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 Coração Coração Mestre Mestre A principal A principal A principal A principal Chão Chão Criança 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 Otten Criança 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 Acel balecânia Sagem Doit Corpo D频 Manter Rocha 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 Sinto-as 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 Redurável 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 Novo 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 Senhorita 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 Motorista 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 Seguro Motorista 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 Bergar 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 Shampoo 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 Rocha Rocha Simples Simples Adorável Adorável Novo Novo Senhorita Senhorita Motorista Motorista Seguro 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 Máquina Máquina Bergar Bergar Shampoo 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 Alongo 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 Ocans 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 Obrigado 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 Ciencia Ciência 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 Convite 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 Frio 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 Inventar 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Névoa 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 Flutuador 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 Ao longo Ao longo Alcance Alcance Obrigado Obrigado Ciência Ciência Convite Convite Frio Frio Inventar Inventar Lugar, colocar Lugar, colocar Névoa Névoa Flutuador Flutuador